No episódio de hoje, estamos a falar com Ana Paula Márquez, administradora do Grupo EDP, acerca dos desafios e as oportunidades da tecnologia e inteligência artificial no mundo do setor energético. Ana Paula, bem-vinda. Obrigada, Andrés. É um prazer estar aqui. Ana Paula, nós já tínhamos falado muito de transição energética e como está a afetar em todos os mercados. Eu gostava sempre de começar com uma pergunta acerca de factores de disrupção. Que factores de disrupção estamos a ver no setor energético nos próximos meses, anos? Bem, temos trabalhado muito em parceria e também tido várias conversas sobre como é que a tecnologia também está a desromper aquilo que é o setor energético. O setor da energia, hoje em dia, é difícil dizer qual é o fator mais disruptivo que afeta o setor, porque desde a geopolítica à tecnologia ao digital, temos hoje um setor que é central na vida dos cidadãos, das empresas e também, diria, mesmo do mundo. E, portanto, quando olhamos para 2024, eu diria que continua a ser um ano de muitas mudanças do ponto de vista da transição energética e onde temos a tecnologia e a inteligência artificial generativa, também que nos traz aqui hoje, como um dos fatores que pode ter aqui uma contribuição muito importante, porque serão seguramente um fator de disrupção no setor energético e temos aqui uma grande jornada de transformação que vamos ter que fazer pelo tipo de aplicações que a inteligência artificial generativa vai criar e porque temos que ter aqui as fundações técnicas do ponto de vista do setor para garantir que aceleramos esta transição energética que hoje, eu diria, que já não é uma opção, é um imperativo mundial que temos mesmo que enfrentar. Exatamente. E como o setor está a preparar-se para esta transição? Que nível de maturidade estamos? Eu diria que, como disse, esta transição energética é um imperativo para as nações e hoje em dia, do ponto de vista da EDP, ela assume um papel central no propósito da EDP. Nós temos como objetivo sermos 100% verdes em 2030 e termos também emissões zero líquidas em 2040 e por isso este compromisso que fizemos com o mercado de sermos 100% verdes é uma contribuição significativa para aquele que tem que ser o investimento em energias verdes, em energias renováveis para conseguirmos os objetivos mundiais de descarbonização e conseguirmos atingir os targets em 2050. Eu penso que é interessante olhar para alguns dados porque nós quando vemos efetivamente o investimento que tem que ser feito na transição energética, ele é muito significativo e isso vai passar claramente não só pela descarbonização mas também pela descentralização do ponto de vista de energia e pela digitalização que acelera tudo isto. E por isso mesmo, o digital e a tecnologia são fundamentais para atingir estes objetivos que temos do ponto de vista da descarbonização porque vamos ter que fazer diferente, vamos ter que ter outras utilizações na componente da energia para conseguirmos transitar para energias não poluentes vamos ter que reduzir consumos, determinada tipologia de energias vamos ter que ter redes mais inteligentes e efetivamente as tecnologias da inteligência artificial generativa vão ter aqui um papel fundamental em tudo isto e no modelo de interação que temos também com os nossos clientes, sejam eles clientes de consumidores finais ou clientes empresariais? Exato. Nós temos como vários aspectos de interação com a tecnologia temos o cliente final, sabes dizer, temos a gestão própria de produção eléctrica distribuição, etc. e também temos o aspecto do colaborador como colaborador de EP ou colaborador parceiros, etc. muda na forma de trabalhar, não é? Como estás a ver os três cenários ou a evolução dos três cenários? O que nós vemos é este compromisso que temos que ter com a inteligência artificial no âmbito dos nossos objetivos que temos de transição energética é um compromisso fundamental da EDP Eu, no ponto que estávamos a referir, a EDP vai investir até 2026 desde o momento em que tivemos o nosso plano estratégico 26 mil milhões em investimento em tecnologias verdes e vamos fazer um investimento de cerca de 2 mil milhões em toda a componente de tecnologia e de digital tanto numa vertente do que fazemos nas nossas soluções tecnológicas para utilizadores finais e como referiste para tudo aquilo que são também os nossos colaboradores E, efetivamente, para nós atingirmos estes compromissos toda a vertente que temos do governo de dados e da sua utilização é fundamental E, portanto, desenvolvemos uma estratégia para toda a componente de inteligência artificial generativa com os nossos parceiros e, portanto, também uma das razões de estarmos aqui é o trabalho que também temos feito a esse nível e temos trabalhado muito a tipologia de casos que temos feito do ponto de vista de utilização Nós começamos com cerca de 300 casos identificados de como é que poderíamos utilizar a tecnologia portanto, desenvolvemos esta visão estratégica transversal para o grupo para todos os negócios, para todas as geografias Começamos a identificar casos de utilização de cerca de 300 Prioritizamos 25 nos quais estamos muito ativamente a trabalhar por valor, por impacto E temos uma dimensão do que é que efetivamente trabalhamos nas tecnologias Podemos estar a falar das atividades de trading de energia de toda a componente de atividades de deflorestação e quando trabalhamos toda a componente da florestação ao lado das nossas linhas temos também muitos modelos analíticos para o que podemos trabalhar Temos também em toda a inteligência preditiva que fazemos muito a gestão dos nossos ativos de energia Que não é algo novo É algo que o potencial que começamos a ter em cima disso é exponencial do que começamos a ter hoje em dia Então quando no futuro olhamos para a parte toda quântica temos aqui um potencial futuro muito significativo E depois uma componente dos utilizadores que é fundamental porque hoje em dia a capacitação dos nossos colaboradores garantir que temos hoje os nossos colaboradores e o nosso talento focado nas atividades que verdadeiramente acrescentam valor e que a tecnologia é ao mesmo tempo um enabler mas também um acelerador dos nossos colaboradores é um aspecto fundamental e é um investimento significativo que temos feito ao longo do tempo para capacitação de todos os nossos colaboradores nestas tecnologias É difícil É difícil Eu acho que um desafio importante que nós temos como liderança todos todo o mundo é olhar para os skills quais são os skills que vão ser precisos no colaborador do futuro não um futuro talento um futuro próximo hoje falávamos hoje de artesano do futuro como é o colaborador que skills achas que nós temos que começar a buscar agora no colaborador do futuro Eu começava por um que é o primeiro é a capacidade que temos nos nossos colaboradores de abraçar a mudança porque obviamente quando nós falamos de inteligência artificial generativa em muitos dos colaboradores a primeira reação é que impacto é que isto vai ter no trabalho que eu estou a fazer hoje mais do que vermos como é que isto vai amplificar aquilo que eu hoje consigo estar a fazer muitas vezes há os receios associados a tudo isto portanto eu diria a capacidade que se tem de abraçar a mudança é fundamental e depois a capacidade que temos de pensamento crítico de pensamento criativo relativamente às diversas vertentes trabalhando com a tecnologia como uma extensão das capacidades que efetivamente esses colaboradores têm hoje em dia portanto eu diria que tudo o que sejam tarefas muito rotineiras muito mecânicas são aquelas que veremos com muito menos potencial futuro mas obviamente há um conjunto de tarefas e um conjunto de atividades que se fazem em cima daquilo que estamos a extrair dos dados que é fundamental e a capacidade que temos também de definir aquilo que podemos fazer com os dados e com a inteligência artificial mas diria que vai haver uma verdadeira revolução no que são essas competências mesmo quando olhamos para relatórios do World Economic Forum sobre como é que vemos a evolução destas competências para o futuro vemos em cinco anos em três anos evoluções muito materiais do que é que vão ser essas competências e por isso é que digo que a primeira deve ser a capacidade cada um de nós tem de abertura à mudança e de sermos capazes de fazer essa transformação com a velocidade da mudança que está acontecendo exatamente nós falamos muito do factor de humanização do trabalho com a influência de inteligência artificial porque os humanos todos os skills que estás a comentar são skills humanos e incluso poder dedicar tempo e energia de nossos colaboradores a trabalhar conectar melhor com clientes colaborar mais com outros colaboradores partners etc acho que é um factor fundamental e é verdade que o World Economic Forum já é uma conversa muito activa em quanto a skilling e o que estamos a precisar como achas que estamos aqui em Portugal no mercado em temas de skilling temos que fazer mais que é a tua opinião eu diria que todos os países têm que fazer mais e é algo que temos que trabalhar em ecossistema porque é algo que do ponto de vista das organizações as organizações têm que fazer uma aposta significativa no upskilling no reskilling dos nossos colaboradores e portanto há aqui um papel fundamental a ser feito pelas empresas é importantíssimo que as empresas consigam trabalhar em ecossistema com parceiros também e por isso diria que hoje em dia é uma rede muito significativa de ecossistema e há também um papel muitíssimo importante individual que é cada colaborador também cada indivíduo sentir que esta responsabilidade do seu upskilling e do reskilling não cabe só às empresas não cabe só àquilo que são as apostas educativas dos países também nos seus modelos educacionais mas cabe também depois ao próprio quando entra numa carreira profissional ter também ele próprio ser um empreendedor naquilo que refere e no que concerne à sua própria formação por isso eu diria que há uma componente fundamental nos países e Portugal não é aí uma exceção do que tem que fazer nos seus sistemas educativos de ter a capacidade de desenvolver competências que sejam as relevantes relativamente a estas matérias ter a capacidade de trabalhar em ecossistema com as empresas para conseguir perceber como é que essas competências estão a evoluir ao longo do tempo e termos a capacidade de trabalhar entre empresas inclusivamente setores diferentes com diversos parceiros e que cada um de nós tenha também a consciência do que é que tem que fazer de um ponto de vista individual portanto diria que é uma rede do ecossistema e temos que em muitos casos reimaginar as parcerias estratégicas reimaginar a forma que nós colaboramos em todo o mundo e estavas a falar isto e estava a pensar o desafio que a EDP em particular acho que tem muitas empresas tem tem que fazer isto em muitos países em muitas culturas em muitos diferentes entornos como está a viver esta global transition eu daria este exemplo que é obviamente quanto mais quanto maior footprint geográfico as organizações têm e quanto maior é a sua dimensão de base de colaboradores mais impacto e mais desafios traz obviamente essa gestão a EDP é hoje um grupo em que estamos presentes em 29 mercados em toda a cadeia de valor temos várias plataformas de negócios e valorizamos muito o empoderamento que temos nas nossas equipas em todas as regiões e em todas as plataformas de negócio que temos e por isso mesmo um exemplo do que estamos a fazer na inteligência artificial generativa foi já há cerca de dois anos termos uma visão de qual é que é a estratégia que o grupo queria ter relativamente à inteligência artificial generativa isso é feito de um ponto de vista global para o grupo qual é efetivamente essa estratégia e depois começamos a identificar onde é que víamos os casos de uso mais relevantes que foi feito em todas as regiões em todas as plataformas de negócio com critérios comuns que são critérios de impacto e de valor para conseguimos identificar quais eram os use cases fundamentais em que íamos trabalhar e garantindo obviamente que na base de tudo tínhamos um modelo de governança de dados que conseguisse suportar tudo isso fizemos também uma educação forte e uma sensibilização forte em toda a organização para dar um exemplo a essa estratégia generativa para além de envolver obviamente tudo aquilo que foram os nossos management teams das regiões e das plataformas o próprio conselho de administração executivo quando tivemos esse desenho de estratégia desenvolvido feito de uma forma também colaborativa fizemos sessões e essas sessões foram sessões abertas aos 13 mil colaboradores da nossa organização de todos os países e geografias claro que fazemos várias time zones porque quando estamos hoje presentes desde os Estados Unidos à Ásia temos obviamente que terem atenção tudo isso mas todos conheceram exatamente a mesma estratégia qual é que era o caminho com um call to action aos colaboradores de para além daqueles que já estavam envolvidos nos casos quem é que gostaria também de estar nestes use cases pioneiros que estamos a desenvolver há aqui uma componente forte de sensibilização há uma componente de training também fizemos para todo o nosso top management formação em toda esta componente para termos a garantia que quando depois de repente tem os use cases tem esta abertura e tem a capacidade de ver qual é que é o potencial e depois garantirmos a agilidade do ponto de vista de desenvolvimento termos um roadmap global em que há alguns dos use cases que são absolutamente transversais às vezes podemos ter use cases específicos de uma geografia ou use cases específicos de uma plataforma e fazê-lo com todas as nossas equipas orquestradas do mundo inteiro mas com muita autonomia também naquilo que as equipas estão a fazer todos os dias ou seja e depois está a criar sua própria autodisrupção eu diria que todas as organizações hoje todos os dias têm continuamente que ter a velocidade a agilidade a atitude para se reinventarem todos os dias porque a velocidade tem aumentado muitíssimo E Ana, falaste de um tema que acho que é interessante como preparamos a liderança para liderar esta disrupção ou esta mudança Bem, eu diria que nenhum de nós tem a receita tem a receita mágica para isso mas eu diria que é em primeiro lugar selecionarmos e desenvolvermos as pessoas certas não existe um único perfil é bom e importante nas organizações termos perfis complementares dessas várias pessoas mas hoje a capacidade que temos que ter termos lideranças muito abertas à mudança lideranças com curiosidade intelectual e vontade de aprender coisas novas é absolutamente fundamental e lideranças que tenham a capacidade cada vez mais de empoderar equipas de colocar equipas a trabalharem de uma forma colaborativa e sempre no final da linha termos lideranças que sejam norteadas por impacto e por valor e por produção de resultados mas que realmente desafiem as equipas a ir mais além e que não tenham receio nem da tecnologia nem da mudança nem da velocidade aqui se hoje acontece uma combinação difícil de procurar e Ana Paula falamos falamos da mudança e da velocidade etc o mundo energético é um mundo altíssimamente regulado tem muita regulação e uma regulação global e a inteligência artificial introduz um factor se quiser é oscuro na parte que a inteligência artificial está a fazer a desenhar a gerir processos como imaginas o mundo o impacto regulatório e como empresas como o setor energético como a ADP estão a preparar-se para a nova regulação eu diria que o tema da regulação e até em algumas coisas mais até de caráter legislativo do que o regulatório vai afetar todos os setores porque quando nós temos tecnologias novas muitas vezes essas tecnologias e não só no setor energético mas em todos os setores muitas vezes vão à frente o desenvolvimento tecnológico e depois muitas vezes a componente legislativa vem acompanhar a seguir esse desenvolvimento tecnológico e aquilo que vejo hoje em dia é muito importante e no caso da ADP na nossa estratégia de inteligência artificial generativa nós desenvolvemos inclusivamente um conjunto do que designamos as golden rules as regras de ouro que temos que estar sempre associadas a um tratamento muito consciencioso seguro e em compliance de tudo aquilo que fazemos em inteligência artificial e do ponto de vista de dados exemplo mesma forma como regulamos nas reuniões logo numa fase inicial se nada fizéssemos um dia poderíamos ter quase inteligência artificial a falar com a inteligência artificial quase sem intervenção e isso é algo que está disponível às empresas de como é que o podem efetivamente regular parece-me muito importante que a forma como fazemos a utilização dos dados a forma como garantimos que o fazemos em segurança em compliance com aquilo que são as legislações existentes é uma responsabilidade nessa componente também das próprias empresas e é importante que tenham presente este desafio de uma fase logo desde uma fase inicial portanto vejo obviamente que vai sempre haver desafios da legislação acompanhar a velocidade do desenvolvimento da tecnologia mas também globalmente a produção de legislação vai ter que também acelerar o seu desenvolvimento de um ponto de vista global e é um caminho que vamos ter que fazer em parceria e descobrindo aqui em conjunto com desafios mas no caso da estratégia da EDP desde o momento zero é algo que tivemos muito presente para conseguimos garantir que os passos que estamos a dar são passos sólidos alinhados com aquilo que temos de legislação e de regulação vingente em cada geografia porque quando falamos nos Estados Unidos ou quando falamos na Ásia ou na Europa temos obviamente diferenças relativamente a essas matérias nós a Microsoft estamos a trabalhar muito também com a União Europeia aqui no nosso entorno mas em muitos casos nós estamos por delante de tentar definir esses guardrails tecnológicos que podem assegurar transparência segurança etc para que nossos clientes também podam ter essa confiança que acho que há muito de confiança em uma transformação tecnológica Só para dar um exemplo a esse nível poderia dá-lo em qualquer região mas para dar um como estamos neste podcast dar um exemplo da Europa quando tivemos a nível europeu o Digital Act obviamente que também a nível do que fizemos da empresa das discussões com os nossos parceiros também respondemos e facultamos nas várias associações europeias em que estamos presentes e até de uma forma também direta com a Comissão um conjunto de contributos muito importantes do mundo real das empresas para que efetivamente quando estamos a produzir matéria legislativa em cada região ou a nível mais agregado também europeu que esses contributos sejam tidos em consideração para termos uma evolução da legislação que proteja aquilo que também queremos fazer do ponto de vista das diferentes geografias dos indivíduos das empresas mas que simultaneamente também permita abraçar esta tecnologia e garantir o seu desenvolvimento rápido porque vai trazer muito valor naquilo que efetivamente vai gerar a velocidade é onde está o valor fundamental a EDP foi reconhecida como a elétrica mais sustentável parabéns obrigada e como é que uma empresa consiga atingir a velocidade como consiga atingir uma adopção geralizada de princípios como estes seja tecnológicos seja da sustentabilidade do ponto de vista da sustentabilidade no caso da EDP nós temos um histórico que já está no nosso ADN desde há muito tempo porque nós fomos a empresa de energia mais sustentável pelo mundo pela 16ª vez consecutiva portanto é algo que já está muito no nosso ADN há bastante tempo e que é feito muito por todos os nossos colaboradores em todas as geografias talvez salientasse dois pontos que para isso foram bastante importantes um primeiro é o estabelecimento de targets concretos em determinado tipo de coisas do que é que queremos atingir quando é um exemplo de que nós queremos ter 100% de energia verde em 2030 e que todos os anos temos as nossas metas os nossos targets é um compromisso do que é que o queremos fazer e fazemos com uma componente auditada de um ponto de vista externo portanto as nossas emissões não é as emissões que nós de facto dizemos que fazemos temos uma auditoria pelo SBTI para conseguirmos garantir que temos uma certificação e uma auditoria externa relativamente a esses compromissos e que a organização toda conheça esses compromissos mas depois é muito importante termos efetivamente um plano de transição climática que o apresentamos ao mercado aos nossos acionistas e que a nossa organização o conhece e que consegue plasmar e decantar esse plano de transição climática nas atividades que são feitas pelas várias geografias pelas várias plataformas e pelas várias áreas para que cada um dos nossos colaboradores consiga efetivamente ver qual é o seu contributo para esse plano portanto eu diria que é em primeiro lugar ter targets garantir que eles são certificados por entidades externas ter um plano concreto e garantir que esse plano não é de uma área de sustentabilidade geral que faz um plano é efetivamente que existe empoderamento e propriedade de toda a organização sobre esse plano para garantirmos que o concretizamos E a tecnologia pode ser uma aproximação similar quando estás a falar de adopção de inteligência artificial O exemplo que estávamos a dar foi importantíssimo termos uma estratégia global para o grupo com um plano muito claro defendido por todos aberto em que a organização efetivamente o conhece e que revisitamos a cada momento porque há sempre uns casos novos que vão surgindo e potencialidades distintas que temos vindo a encontrar mas que realmente existe essa propriedade em cada uma das plataformas em cada uma das regiões e que depois obviamente temos um conjunto de competências e de valências absolutamente transversais nos nossos centros de competências de tecnologia que temos também de Data and AI para conseguirmos garantir que temos aqui uma velocidade que nos permita acelerar esta transição energética com a tecnologia Fica a palavra velocidade como âncora e Ana Paula tenho falaste dos 300 use cases tenho curiosidade maiúscula tens algum exemplo concreto de use case que seja inovador que seja eu diria que talvez alguns exemplos como estavas a referir para a componente dos nossos colaboradores e depois para aquilo que estamos a fazer mais de um ponto de vista da componente do negócio alguns que já podemos revelar porque já estamos numa fase mais avançada e outros que ainda estamos do ponto de vista de desenvolvimento talvez do ponto de vista dos colaboradores desse o exemplo do que estamos a fazer até com a Microsoft de criarmos o nosso próprio co-pilot do ponto de vista dos nossos colaboradores estamos numa fase ainda como sabes de testes e de trabalho conjunto mas foi algo que vimos que foi muito bem abraçado pela organização temos ainda um caminho grande a percorrer mas é criarmos o nosso ambiente lá está seguro havia muitas organizações que me diziam não podemos permitir que os colaboradores nós na organização na nossa organização proibimos que os colaboradores utilizassem o chat GPT e portanto vamos trancar não é possível etc a verdade é que é parar o vento com as mãos porque víamos efetivamente que muitos dos colaboradores estavam a fazer nós do lado da EDP logo desde a fase inicial e em conjunto com a Microsoft a nossa preocupação foi criar o nosso próprio co-pilot em ambiente seguro para conseguirmos garantir que informação confidencial da organização não era colocada de uma forma totalmente aberta e fazermos a sensibilização dos nossos colaboradores para isso para perceberem como é que o podiam fazer mas abraçarmos ferramentas que nos trazem outra produtividade e em que queremos obviamente levar os nossos colaboradores a um patamar diferente de produtividade a esse nível esse é um dos bons exemplos que fizemos com os nossos colaboradores do ponto de vista do que estamos a fazer do ponto de vista de negócio aquilo que vejo muito bom é profusão de use cases que estão a acontecer na organização obviamente numa fase inicial vimos muitos use cases virados completamente para uma componente de negócio o exemplo quando estamos a falar de analytics for trading que são as nossas áreas de trading de energia que hoje começamos a ver como é que conseguimos agilizar operações como é que conseguimos colocar aqui uma analítica avançada dentro dessas operações são vários exemplos em que a aceleração que tivemos no último ano numa parceria muito estreita entre o negócio e a tecnologia foi muito forte outros exemplos tem a ver por exemplo com a cibersegurança que é algo que vai nos dar ainda muito mais dores de cabeça a todos e ao qual vamos ter que estar muito atentos porque o potencial que temos da inteligência artificial e então quando tivemos a parte toda de quântica associada vemos aqui que isto nos vai trazer muito mais dores de cabeça e portanto temos que estar sempre à frente como é que utilizamos isso e em ciber é fundamental o que podemos fazer portanto temos também a desenvolver várias dimensões nessa área a componente toda da analítica mais preditiva no exemplo do que muitas vezes temos que fazer em intervenção da deforestação do que temos que fazer quando temos crescimento de espécies para as nossas linhas e aquilo que muitas vezes estamos a fazer com a componente da analítica em cima de imagens que recolhemos por drones e que os trabalhamos com os nossos modelos para conseguirmos garantir projetando níveis de crescimento e tudo isso onde é que devemos intervir quando e que é muito importante porque fazemos menos intervenções menos riscos nas intervenções portanto a profusão de casos é muito significativa mas o interessante foi depois ver que mesmo áreas nas quais muitas vezes não víamos grandes use cases é ver áreas hoje transversais mais até de funções de enablement de negócio imaginemos no compliance nós temos hoje casos na própria direção de compliance a dizer porque é que os nossos use cases não estão a entrar no primeiro roadmap porque queremos já fazer e isso para mim foi algo muito positivo de vermos que realmente a organização temos hoje uma vontade nos negócios nas plataformas mas também em direções de suporte de trazermos esses use cases em cima da mesa e penso que foi fundamental para isso também a forma como sensibilizamos como gerimos isto na organização de uma forma aberta a todos claro que não estão todas as pessoas envolvidas em todas as coisas mas para garantir que fazemos com consciência com solidez mas também mostrando as potencialidades que isto traz a todos os nossos colaboradores no trabalho que estão hoje a desenvolver um efeito democratizador da tecnologia mas com controle e com impacto Ana Paula tenho esta pergunta com que tenho rematado todos os episódios de Disrupt como achas que AI vai a melhorar ou influenciar o trabalho dia a dia como é Ana Paula Plus eu diria talvez em resumo que aquilo que eu gostava quando penso do que é que poderia ser é pensar numa pioneira que abraça a tecnologia como uma extensão das nossas capacidades humanas isso é fundamental para o que discutimos no início que é este abraçar da mudança e portanto eu imagino algo que na minha vida pessoal e profissional me vai retirar imensas tarefas que são hoje aquelas que é uma unidade de tempo muito significativa para a unidade de impacto que cria e que vai trabalhar em conjunto comigo e com todas as equipas em amplificar um universo de oportunidades muito maior do que aquilo que temos atualmente pela capacidade exponenciada que vamos ter daquilo que são as nossas capacidades humanas e que nos vão dar muito mais produtividade e abrir outros horizontes Fantástico Brilhante Ana Paula muito obrigado pela participação no programa Muito obrigada e foi um prazer Prazer